E aí pessoal, tudo bom com vocês? Agora, nesse momento, eu vou falar só com você que acompanha a gente pela internet. Ou seja, isso aqui você não assistiu na TV, é exclusivo da internet. E eu vou responder o que vocês aí da internet ficam falando da gente, deixando comentários. Chegou a hora de ir comentando os comentes. Vamos ver o primeiro arrombado que deixou um comentário para a gente, ó. Foi o Bruno Matheus, você vê que o Bruno é bem desocupado, vai entregar uns currículos, Bruno. Porque você não tem o que fazer, ele vai ficar deixando comentário para a gente na internet, vamos lá. O Bruno disse o seguinte, o Diguinho está parecendo eu rindo das piadas do patrão para não ser demitido. Quer dizer, o arrombado tem emprego, mas fica falando no trabalho da gente, não é? Ó, o Diguinho está parecendo eu rindo das piadas do patrão para não ser demitido. Diguinho, é verdade isso? Essa foi boa, Danilo. Eu nem contei uma piada. Foi pura osmose. O segundo coment é da Jéssica Lira. Ela assistiu o Murilo, a Juliana e o Léo Lins cobrindo o Carnaval de Salvador e eles fizeram um mini mestre mandou lá. E aí ela escreveu o seguinte, o Murilo parece que está 24 horas sob o efeito da maconha. Jéssica, como assim parece? Ô, e aí parceira, vai ficar me caluniando aí no programa? É calúnia? Claro que é calúnia. Então faz assim, ó, você dá uma mijada aqui, a gente vai mandar a sua urina para o Instituto de Pesquisa, vai vir o resultado e a gente vê. Poxa, vamos parar de bobagem, vamos esquecer essa coisa, isso é coisa do passado, cara, se a gente é amigo ou não é? Vamos parar, esse negócio de exame é babaquice, não é não? Vamos parar, deixa isso para lá, esqueci, já esqueci. Mais um agora, e olha agora quem deixou um comentário, foi o Gustavo Batista. O Gustavo Batista disse o seguinte, o diguinho de rosa parece aqueles porcão da granja. É verdade, ele parece o porco da telecena mesmo, não parece? Agora, cuidado com o que você pode falar ao Gustavo Batista, porque você pode ferir o sentimento dos outros. As palavras podem machucar e muito. É isso mesmo. Isso que você disse aí, que esse cidadão parece um porco de granja, é extremamente ofensivo para os porcos de granja. Eu mesmo recebi um vídeo dos porcos, olha só. Pois é, fica aí, os animais também tem sentimentos, tá bom, Gustavo Batista? Não se esqueça disso, tá legal? Fica esse golpe direto aí no estômago da sociedade. Esse foi o Comentando os Comens.